Fala aí, tudo tranquilo? Tá cansado de passageiro cancelando viagem? Tá cansado de você estar chegando no destino e o passageiro cancela? Você tá aceitando a viagem e na sequência ele já cancela? Cansado aí de ter a sua taxa de aceitação, a sua taxa de cancelamento prejudicadas pelos passageiros? Cansado aí de às vezes até perder alguma bonificação porque os passageiros simplesmente estão cancelando as viagens? Então esse vídeo aqui foi feito pra você. No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma sacada, uma dica aí, uma técnica que eu desenvolvi, que eu criei agora nesse carnaval pra entrar, penetrar na mente, na cabeça lá do passageiro e convencer, fazer com que ele não cancele mais viagem nenhuma sua. Quer saber como é que é? Assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal, clica no sininho pra não perder mais nenhum vídeo meu com dica, com sacada que vão ajudar você aí no seu dia a dia. Nesse último carnaval a POP lançou um desafio de fazer 99 viagens de sábado às 0h até terça-feira às 11h59. Ou seja, eu teria 4 dias pra fazer 99 viagens. Pra conseguir isso na POP, pra conseguir fazer esse número grande de viagens, eu tinha um desafio, que era o quê? Passageiro cancelando. Carnaval é trânsito, é muvuca, é confusão. Com certeza muito passageiro ia fazer o quê? Ia chamar Uber, ia chamar POP. O primeiro que chegasse levava e quem não chegasse primeiro perdia. Como fazer então? Como entrar na cabeça desse cara, desse passageiro, dessa pessoa e fazer com que ela não cancelasse? Eu fiquei quebrando muito a cabeça nos primeiros dias. E lá atrás eu já tinha ensinado uma técnica pra vocês. O que eu sempre faço? Aceitei a viagem? Eu corro no chat, mando um SMS pro passageiro avisando, ó. Oi, tudo bem? Recebi o seu chamado. Estou chegando aí rapidinho. Aguarde, por favor. Com isso eu resolvi pelo menos metade aí do número de viagens canceladas, pois o passageiro se sensibiliza. Ele vê que o motorista já aceitou a viagem, que o motorista já está se deslocando, que está a caminho, que pediu por favor pra ele aguardar, ele cria uma certa empatia e boa parte dos passageiros não cancela. Mas boa parte, nesse caso, do carnaval, pra mim não era suficiente. Eu precisava de mais. Eu precisava de 100% das viagens aceitas concluídas. Eu não podia deixar escapar nenhuma. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou entrar na cabeça dos passageiros? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou dizer pra esse cara? Pra que na hora que eu estiver a caminho, ele não cancele ou ele não me troque pelo Uber. E aí eu pensei, 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 pensei. E aí eu assim, ó, vou usar o marketing. Eu vou criar um sentimento de perda. Eu vou criar um sentimento de ansiedade. Eu vou fazer que o passageiro queira tanto viajar comigo, tanto que eu seja o motorista dele, que esse seja o carro dele, que ele não vai cancelar mais viagem nenhuma. E o que é que eu fiz? Qual foi a técnica sacada? Eu criei uma segunda mensagem. Então, primeiro eu mandava, oi, tudo bem? Aguarde, por favor, chegando rapidinho. Primeiro eu mandava essa. Na sequência, eu criei uma segunda mensagem dizendo pra ele o que ele iria perder se ele cancelasse a viagem comigo. Eu mostrava pro passageiro tudo que o meu carro tinha, tudo que eu ia ter ou ia disponibilizar, o serviço que eu ia prestar pra ele durante aquela viagem, para que o passageiro pensasse, se eu cancelar esse carro, pode ser que o próximo seja pior. Se eu cancelar esse motorista, pode ser que o próximo não tenha nada disso. E você já deve estar curioso. Então, presta atenção na mensagem que eu fiz. Eu fiz a mensagem bem simples, bem rapidinha, usando, inclusive, um recurso muito bacana que o chat da 99 tem. O chat da 99, se você ainda não prestou atenção ou não se deu conta, lá embaixo, na hora que você corre a tela, quando abre o chat, tem uma opçãozinha assim, criar frase pronta, ou qualquer coisa assim. Não lembro agora o texto correto, mas ele te permite ele criar uma frase, deixar uma frase pronta, salva. E aí, toda vez que você abre o chat, você só clica nela, ele já dispara, ele já manda. Você não precisa ficar escrevendo, copiando e colando. Ela já está pronta, já está salva dentro do aplicativo. Essa primeira mensagem do aguarde, por favor, estou chegando. Eu já tenho ela salva. E aí, eu criei essa segunda mensagem. Eu até tinha feito a maior, mais elaborada. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, depois para vocês verem, como é que seria a mensagem completa. Mas eu fiz uma bem resumida, que deu muito certo. E os passageiros, bem dizendo, cancelaram nenhuma. E sempre que eu mandava essa mensagem, eu recebia vários. Que legal, que chique, que bacana, que diferente, que top. Recebia um monte de elogios, e eu nem tinha chego no lugar ainda. E não esquece, já deixa no comentário aqui embaixo, o que você está achando do vídeo, da dica, se vai ajudar ou não. Se você concorda comigo ou não. Deixa o seu comentário, é importante. Eu quero ouvir você. Eu quero saber o que você tem a dizer, o que você pensa do que eu estou falando agora. Só de mandar uma mensagem, dizendo o que eu ia fazer, o passageiro já ficava empolgado, já se achava o máximo, e ficava me esperando. Ele não cancelava, ele não queria correr o risco de, pô, vou cancelar, vai vir um carro pior. Vou cancelar um carro, e não vai vir isso, 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 isso. Mas vamos lá, o que eu coloquei na mensagem. Este pop tem bancos de couro, balas, álcool em gel, carregador, argelado, tudo para você. Simples assim. E essa frase é um resumo, de uma frase maior que eu tinha feito, um texto maior. Vou ler até para vocês aqui, só para matar a curiosidade. O melhor pop da vida. Seu 99 pop já está a caminho, e vem equipado. Sedã preto, luxuoso. Bancos de couro, vermelho. Sei que o pessoal critica aí. Ar-condicionado, geladinho. Carregador, ultra rápido. Álcool em gel. Balas. Motorista, cinco estrelas. Aguarde, por favor, que estou chegando rapidinho. Essa era a mensagem completa, eu fiz um resuminho, daquele jeito ali, deixei ela pré-pronta, deixei ela salva já no aplicativo. Toda vez que eu aceitava uma viagem, eu corria. Oi, tudo bem? Por favor, aguarde na sequência. Este pop tem banco de couro, bala, blá, 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 blá. E todos os passageiros que receberam essa mensagem, respondiam de volta ao quê? Que legal, que bacana, que chique, que top. Os caras se sentiam o máximo, sabiam que o carro que estava indo era um carro top, todo equipado, todo preparado. Você acha que alguém ia cancelar uma viagem dessa para chamar de novo e correr risco de vir um Celta? Vim um Corsa? Vim um Uno? Vim qualquer outra coisa? Não desmerecendo o carro de ninguém? Mas eu vendi o meu peixe. Eu criei uma expectativa mostrando que o meu serviço era diferenciado, mostrando para o passageiro, olha, se tu me aguardar, tu vai ter tudo isso. Se tu cancelar, é pôr tua conta em risco, sabe lá Deus o que tu vai pegar na sequência. Eu sou um motorista top, com um carro todo equipado, todo preparado para prestar o melhor atendimento para você. Com isso, as minhas viagens canceladas zeraram. As poucas viagens que foram canceladas foram eu mesmo que cancelei durante o carnaval, que ou era um destino muito fora de rota, ou era uma viagem muito longa, ou o passageiro não apareceu. Então, só eu cancelei viagem, eu não tive problema de viagem cancelada no carnaval, simplesmente porque eu usei a cabeça, usei a inteligência, sem gastar, sem precisar investir em mais nada, só usando, trabalhando o psicológico do meu passageiro, mandando para ele que o serviço era top e que ele cancelar e chamar outro, ele podia não ter nada daquilo. Vinha um carrinho bem pior, bem simplesinho. Então, você contar apenas que o passageiro acha que, ah pô, meu carro é legal, o passageiro vai achar que o serviço é diferenciado, não vai. Boa parte dos passageiros não entende nada de carro, não conhece nada de carro. Então, se você disser para ele que vai vir um Versa, ou vai vir um Prisma, ou vai vir um Corsa Classic, para muitos passageiros é a mesma coisa. Agora, na hora que eu digo para ele que o meu carro tem banco de couro, que o meu carro tem bala, que o meu carro tem água, que o meu carro tem ar gelado, que o meu carro tem carregador, que o meu carro tem, 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 tem outras coisas que os outros carros não dizem, não falam que tem, ele entende o quê? Que esse serviço é top e que vale a pena aguardar mais um pouquinho, esperar mais um pouquinho esse motorista, pois o atendimento vai ser de primeira e a viagem com certeza será cinco estrelas. Gostou dessa dica? Deixa o like aqui embaixo, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, clica no sininho e aí sempre que eu postar vídeo novo com dica com sacada, o YouTube te avisa em primeira mão. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo.